Zezocas, como é que estamos? Bem? Eu não quero dizer não, Zé Rico. Bem-vindos ao melhor supermercado do vosso bairro. Também não tem mais nenhum, ok? Se olharem aqui para o bairro, não existe mais supermercado nenhum. Obrigado a todos pelo magnífico apoio e pelo feedback. Deixa eu ver se a gente somos coisas. Tá, chavale? Tá-s-te a passar? Não me viste aqui ou quê? É nos 8-20 fumados. Fora da lei do caralho, vocês pá. Zez, estava nada à espera. Bom, o que é que nós vamos fazer, amiguinhos? Que não é mentira. Zez, recebi feedback da malta como se do The End of the World tivesse a acontecer. Ricozão, os preços podem estar 30 cêntimos acima da situation. Bora, Ricozão, pede empréstimo, Zez. A vossa vida... Ah, again, esta merda, guys. Again, isto. 18 minutos satisfeitos é porque está bom, não é? Ah, faltava terminar o dia do dia anterior, é isso? Iniciar novo dia. Ah, bem parecia. Isto faz parte, que é quando a gente não termina o dia, não é? Bom, amiguinhos, o que é que vamos começar por fazer? Nada, meu. Vender, pá. Vamos ver até uma situação. Vocês dizem que isto pode estar aqui nos 10.50, é isso? 10.50. Eu não vou para estar a fazer contas, Zez. Tenho que estar a fazer countdowns, os sugos. Ah, Ricozão, isso é sugos. Não é sugos para vocês, velho. Para mim é sugos, Zez. Pode ser sugos para mim, não. Não. O secretário mandou aperto ao papo do caraças chatos que nunca mais acabam. Não sou nada, Zez. Não sou nada. É mentira que vocês são chatos. É mentira. Só um bocadinho, vá. Aqui. Errou. Ah, Ricozão, isso é massa, não é, Rojo. Zez, é uma camada de mimizéria. Zez, mas eu sei que estou na brincadeira, Zez. E vocês estão-se a divertir para um catarino com a série, meu. Eu também. A nossa ideia hoje, nem sei o que é, aqui em termos das iterations. Ricozão, tenta pôr um produto a 100 euros. Zez, deixem de ser malucos também, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou arredondar sempre acima do preço de mercado. Ah, Ricozão, eles vão à procura de outros supermercados. Zez, eu estou-me a lixar. Sais porquê? Porque não há outros supermercados na vila, meu. Não há outros supermercados na vila e a malta tem que se aguentar a assar a bombom. Porque só vem comprar aqui. Ah, Ricozão, água não é para estar no figurífico. Não é para vocês que não quiserem água quente. Se quiserem, é água quente, velho. Eu gosto de água fria, meu. Eia, bote-me, Zez. É tudo uma misera, Zez. Vocês são bons, Zez. É, mas é para meter os dedos a querer. Eia, Zez. Ah, bom dia. Como está, Sr. António? O prancar-se, o desindução do Bacu com você. Está bom ou não? É, pá, desculpe lá, pá. Eu não sabia que o senhor estava aqui à espera também. Até, Sr. António. Está tudo bem com você, Zez? Esse cartão de crédito está a funcionar ou você tem que lhe dar um saltilhoso banco? Está bom? Olá, Xudor. O que é que diz? Não consegui encontrar pães de manteiga. O que é que eu não consegui encontrar? Escada do Otário. Deve ser o queijo, né? Que tu achas que é queijo, né? 27, 30. Bora. Ai, Zez. O que é que se passa com este pão-mercado? Alguém me sabe dizer, não? 40 centimos. 25, tal. Bora. Gostas de complicar, né? Será que vamos passar um episódio sem te enganar, Ricozão? Será que vais passar um episódio sem te enganar, Ricozão? Será que vais passar um episódio sem te enganar, Ricozão? 1, 2, 3. Boa viagem. É, temos que mandar vir queijo. Espera aí que eu vou mandar vir queijo. Está-me tudo a chatear para a conta do queijo. Já tu, mas é sujeito, mas é lá o puta de um estourinho. Oh, meu. Mas o queijo, guys. O queijo, o queijo, o queijo, o queijo, o queijo, o queijo. Toda a gente quer queijo. Se eu tiver aí queijo, ninguém compra queijo. Hoje não tenho aí queijo. Toda a gente quer comprar queijo, meu. É, pá, vão-se enxergar tantas moscas vocês e o queijo, velho. Oh, é, meu. Como é que é a situação do queijo? Toda a gente quer queijo hoje. Ai, agora queres ver que eu vou me chatear, né? Queres ver que eu agora vou ter que dar um puto de um estourinho? Ai, azês. Toda a gente a ressaca queijo. Ai, azês. Hoje decidiu toda a gente comer queijo. Ai, azês. O que o supermercado estava a bombar nas olhos do Catarina. Olha para isso, ele tem de sossego hoje. O que é que aconteceu aqui? Este gajo está a usar com a minha cara. Ai, ele já estava na fila. Vim-lhe ter dito que estava ali queijo. O gajo de trás tem queijo. Ele diz que não existe queijo. Ouço, que cara de altário do caralho. Olá, Sr. Dona Mónica. Como está, tem um vestido muito bonito hoje. Bem-vindo ao meu novo assalhecimento. Vai onde? Até à praia. Pois, por isso é que está a levar este pão riquezinho, né? Que é para você fazer coisa para as crianças. Piojuice. Como é que é isso, piojuice? Eu não comprei licença ainda. Como é que ele já está me a pedir cenas fora da licença, guys? Alguém sabe, não? O que é que está-se a passar agora com o jogo que eu não estou a perceber? Manteiga de amendoim, farinhas, pigões. Ela está-me a pedir Biojuice. O Biojuice é na licença número 3. Como é que é isto, velho? Até isto vou me estar a pedir coisas que eu não tenho. Oh, Sr. Dona Mónica, eu ainda não tenho licença, pá. Olha agora que eu vou ter que me chatear com a Mónica. Tu queres ver? A uma hora destas eu vou ter que me chatear com a Mónica. Oh, Mónica. Porra, estás-me a pedir merdas que eu não posso ter à venda, Zé. O que é que és daqui, Zé? Não consegui recontrar. O que é que é, Zé? Agora estamos sendo a problemas com os clientes, olha. Não temos nada agora. Agora não temos nada. Ai, Zé, a loja está mesmo a pinze. Bom, meu próximo objetivo. Chegar ao nível 10 para de uma vez por todas me termos empregado. Pá, porque isto é empregado a gente não sabe, guys. Isto é empregado a gente não sabe, curto. Já está a badem patrão. Já está aqui a fazer uns trocos. Oh, Zé, eles estão a pedir tudo o que não há, Zé. Toda a gente vai ser insatisfeita hoje do coisa. Zé, Zé, eu não posso ter produto que não tenho licença. Obrigado, senhor Dona Sofia. Eu não posso ter, guys. Não posso. O que é que queres que? Encontra aqui. Pepitos de bolo. Ai, Zé. Isto deve ter sido a última atualização. A última atualização eles libertaram para a malta reclamar a dizer que é tudo, Zé. Isto para quê? Para manter a loja. Olha, olha. Toda a gente está insatisfeita, velho. Toda a gente está insatisfeita, meu. Toda a gente. Toda a gente está insatisfeita. Ai, Zé. Dá 90 euros. Em vez de dar 95. Aia, digam-me. Era, Zé. Mete a repetição, Bruninho. Mete a repetição, Bruninho. Ai, era 90 cêntimos. Dele 90 euros. Era 90 cêntimos. Dele 90 euros, velho. Aia, com caraças. Ganda rombos. Ganda rombos. Aia, com Catarina. Aia, Zé. Até fiquei, juro. Até parece que estou mal disposto. Juro. Não estou a brincar, guys. Parece que estou mal disposto, mano. Olha para isto. Aia, Zé. Queres ver que agora vou mandar tudo fora? Aia, Zé. Que ganda rumbo. Aia, velhotos. Aia, leite ninguém leva, curto. Leite ninguém leva. Leite ninguém leva. E estes caras de otário não querem leite. Estes caras de um otário não querem leite. É pá, caras de otário, pá. Tenho aí leite para caraças. Estou a mandar vir e estou cheio da pressa, curto. Leite que é o bom. Está aqui. Ninguém quer. Ninguém quer leite. Aia, Zé. Tanta gente a vir para o supermercado. Olha o final do dia. O que é que estás a passar o final do dia? O que é que estás a passar o final do dia, guys? Está aqui o The End of the World em pés descalços. Aia, Zé. A loja está a pinx. Até o Sr. Francisco Mariano. Tudo bem consigo ou não? Aia, com o Catarina. Parece que houve aí. Ah, devem ter anunciado que é uma nova pandemia. Que a malta está toda a vir buscar material, é? Aia, Zé. Ganda cena. Isto é o The End of the World. Aia, pés descalços. Não meto uma cueca de ferro que não é preciso. Hehehe. Não sei se perceberam. Aia, Zé. O que é isso? O que estás a passar, velho? 1, 2, 3, 4, 50, 65. Vai, boa viagem. Aia, Zé. Era para dar 90 cêntimos ao gajo. Dei-lhe 90 euros, velho. Como assim, meu? Como assim? Aia, Zé. Que doer. Olha para isto, pá. Eu nem vou ter... Eu não vou ter alma para isto, meu. Como é que eu vou agora repor produtos se eu levei aqui uma razia de produtos do Catarina? Levei aqui uma grande razia e os clientes não param de chegar, velho. O que apedei-te é que eles fizeram ao jogo, miguelhos? O que apedei-te é que eles fizeram ao jogo? Há quem sabe, não? Aia, Zé. Estás partilhando-se quase vazio, Zé. Ah! Aia, Zé. Tenho 90 euros em vez de 90 cêntimos. Aia, tenho mil paus, velho. Estamos quase a nível 10. O que é que aconteceu aqui que eu não percebi, Zé? É verdade. Houve malta. Houve malta que me disse assim. Ricardo, não precisa isto de figurífico para não ser que é para não ser que é. Zé, eu venho aqui. O que é que diz aqui? Na água. Aqui. O que é que diz aqui, guys? Hã? O que é que diz aqui? Sou o maluco, sou eu. O maluco sou eu, guys. O que é que diz aqui? Partilheira, partilheira. Figurífico, 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 figurífico. Ah, os ovos. Os ovos não precisam de figurífico. Pá, pode ser um bago do jogo que se não meteres cá fora eles saem na mesma. Pode ser isso até. Olha, isto quer azeite. Zé, eu vou ver onde é que está este azeite que este cara adotar e me está a pedir. Zé, eu nem vejo o azeite. Zé, não dá, velho. O jogo está-me a pedir cenas que eu não tenho licença. Como é que... Ah, está aqui, tu pisa azeite. Compramos esta licença. Não temos espaço, vai, Zé. Deixa de tralho. Estás em pânico, Zé. Estás em pânico. Deixa lá ver, mas é só consigo comprar. Mas é o contratar o gajo. Caixa 1, contratar. Nível deste. Está quase. Bora. Vamos abrir mais um dia e vamos ver o que é que isto vai aí dar, não é? Bora. Leite ninguém leva, meu. Leite a malta... Ah, não. A malta estava a levar o leite do piso debaixo, guys. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que é que nós vamos precisar. Preciso mandar vir. Ovos, queijo e água. Deixa eu ver. Mercado. Ovos, queijo e água. Ok. Leite temos com fartura. Azeite também. Arroz e pão. Dois arroz e dois pão. É massa, Ricardo. É massa. Dois arroz e dois pão. Dois arroz e dois pão. Um farinha e um café. Um farinha e um café. Deixa eu ver se dá para fazer compras à noite. Não dá. Bora. Vamos ir de cerrar o dia. Bora. Está feito. Zez. 19 produtos não encontrados. Como é que eu posso? Zez. Olha o profit disto. Fizemos quase um capa de profit, Zez. Se este mercado tem sucesso, mais ninguém tem sucesso, guys. Mais ninguém tem sucesso. Bora. Vamos já fazer as compras. Agora a minha pergunta é. Eu, se calhar, não vou abrir já a loja. Vou preparar a loja primeiro, não é, guys? Ah, o tempo só anda quando a loja... O tempo só anda quando abres a loja... Assim está bem. Dá para fazer as coisas na boa. Esquecedinho. Vagueirinho. Ai, a Zez. Vai haver carros aqui a dar... Isto vai dar merda. Ai, a Zez. Isto vai dar merda. Ah, assim está bem. Dá para organizarmos o supermercado. Zez, eu estava sob pressão para quê? Alguém me consegue dizer? Não. O que é que eu andava sob pressão? Ih, temos que ir a correr e abrir já a loja e os clientes. E o tempo vai passar. E vamos aqui. E ha, 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 ha. Isso aí. Calma, Ricardo. Respira. E a água não era preciso. Pronto, está tudo bem. Bora. A água está tudo bem. O cliente não se importa. Bora. Pão é para ali. Vamos pôr o pão. Vamos pôr um dia a bombar, ok, guys? Depois vamos verificar os preços. Ah, o tempo fica parado. É igual ao restaurante do kebab. Ui, já desce de podre. A malta não sabia que ia ser kebab. Já, já sabia. Vai ser hoje para mim ao meio-dia. Zez, kebab está bem da louco. Estamos a fazer simuladores bem da louco. Bom, o que é que eu quero que vocês façam, Zez? O mais importante. Só vos peço de likes. É, não vos peço de nada. Ah, ricosão. Estás-me a pedir isto? Não estou-te a pedir nada. Só te peço de like. Estás aí? Deixa o likezinho. Bora. Está na vossa mão, guys? Vocês conseguem? Acho que vocês às vezes não conseguem. Não conseguem porque não têm essa skill ainda, percebes? E agora eles para te mostrar que já têm esse skill. Vão rebentarem o episódio cheio de likes. Eu duvido, mas pode ser que aconteça. Bora. Bom, objetivo 2. Chegarmos ao nível 10 para contratarmos empregado, ok? Para contratarmos empregado. Para ver o que é que vai dar, não é, guys? Pronto, está tudo arrumadinho. Sobrou ali um bocadinho de água. Vamos dar uma chacada nos preços. Deixa lá ver o que é que temos aqui. 6 está bom. 3,90 está bom. Sugos está bom. Está bom. 5 paus está bom. É sempre acima do preço. 2,90 está bom. 4,30 está bom. Ali de manhã avisa-te lá qual é os produtos que vale a pena ir ver. Mas tu és teimoso, não é? Não és teimoso. Tu és um extraíder. Olha lá. Aqui já temos tudo 2,40. 2,40. Dizem que é 30 cêntimos acima, mas não faz mal. Eu não gosto também de ter as mãos ao cliente. Aqui temos 5 cêntimos acima. Aqui temos abaixo. Vamos pôr 4,30. É que assim vais fazer muito mais arame. Ah, riquezão. Mete um produto a 100 euros para ver se sai. É, pois o cliente vai sair daqui insatisfeito. Eu quero ver. É, como é que é? Como é que elas estão? Bom, o que é que vamos fazer? Abrir a loja, né? Se calhar não. O que é que tu achas? E acender a porra da luz. Já é preciso. Bom, paga as contas. Ah, riquezão. As contas têm um dia para domagar-nos. E não sei quem. Deixa lá ver. Ah, data de despesa. Data de validade. Falta 2 dias para pagar. 3 dias para pagar. Zé, eu tenho dinheiro. Vou pagar já isto, Zé. Para que é que eu vou dizer que eu luteiro se tenho dinheiro para pagar? Para que é que vocês vão chegar à data em cima da cena de pagar? Se eles me disserem assim. Ah, se deixar chegar àquela data, fica mais baratinho e vem um desconto. Vamos, vamos mandar vir mais um ovo. Vou mandar vir mais um farinha e mais um café. Mais um café e mais um farinha. Pau. Pau. Calma. Sempre é essa, Sr. Luís. Como está, Sr. Luís? Mas ou bem? Luís. Luís Paris, tira a macaca do nariz para comer com o café. Bora. Pau. Vamos deixar aqui ao lado que o cliente não se importa. Não se importa. Achas tu que não importa, né? Se calhar até importa. Mas tu já decidiste que é ali que vai ficar. Não há grande coisa a fazer, né? Pau. E aqui temos o quê? Ovos. Bora. Ah, vai ser um dia em grande. Já não vou cobrar mais nada. Só no final do dia, né? Se tiverem falta, logicamente, né? Bora. Vamos trabalhar. Olá, Sr. Joaquim. Obrigado. Vê se eu não me engano. Vamos ver se o dia de hoje vai ser à bacana, Zé. Se eu não me engano. Bora. Ok. 5,45. 5,45. Obrigado. Aqui está. 90 cêntimos. 5,75. 80, 90. Paguei. Muito complicas, né? Não lhe dás logo do isto de coisa, né? É isso que gostas mesmo de complicar. 22,50. Boa viagem. O que é que falta? Encontrar o turco refrigerante. Já lá vejo o turco refrigerante. Está onde que é o que fala? Este cara do atário. Gestão. Licenças. Turco restaurante. Não é turco restaurante. É sumo turco. O quê? Sal, arroz, pargueta, azeite, farinha, manteiga. Turco refrigerante. Olha aqui. Estão a ver. É licença 2. Já viram? Eles estão-me a pedir cenas que eu não tenho. Olha lá, xa dona Moniquinha. Um estilo bem bonito que você tem hoje. Sim, senhora. 55. Bora. Boa viagem. Então, James Bond. Tudo bem ou não? Man in black. 79, 20. 50, 75, 1, 2, 3, 4. Tá. Boa viagem. Não há farinha, disse ele. Está aí farinha por cá. Ah, ele quer uma farinha diferente. 10, 12, 50, 70. Boa viagem. O que é que eles querem? Manteiga de amendoim. Zé, manteiga de amendoim vai à Prozis. Utiliza o código RIC. Falar nisso. Vocês estão a utilizar o código RIC na vossa e comenda da Prozis, guys? Tem 10% de desconto em todos os produtos, biguinhos. Todos os produtos, ok? Façam aqui como aquele gajo foi comprar a manteiga de amendoim à Prozis com o código RIC. Mas escondo. Ah, entretanto, não se esqueçam. Destraiam-se porque as airfryers aparecem. Depois não digam. Ih, RICZÃO, a tua airfryer é bem da longa da Prozis. Foi o que eu queria comprar. Fui lá, esgotou. Claro, Zé. Eu faço uma treta qualquer na airfryer. O produto esgota e vocês atrasam-se. Zé, são lindas. Tem branco e preto. Pequenininha, cabe na vossa cozinha. Ah, RICZÃO, muito pequena, queria uma maior zona. Zé, mas tens uma família de 15 pessoas em casa? Ou como é que é? Troco, 6, 80. 5, 6, 50, 1, 2, 3. Bom, olá, como está, Sr. Dona Susana? Ainda não tínhamos tido nenhuma Susana, pois não? 1, 50, 70. Boa, viaja, obrigado. Bem, haja. 8, 12. Estamos a nível 10, estamos a nível 10. Vale a pena contratar? Não, vamos trabalhar hoje o dia todo, dá bacana. Encher os... Não, vamos ter objetivos, Zé. Bora, quando fechar a loja. Quando fechar a loja a gente contrata e no próximo episódio ver como é que funciona, não é? Ó, vinhos, vale a pena tirar, não? Ok, está bom. Café, que a malta leva para um catarinho. Deve estar barato o café, não é? Ó, malta consome muito café, não é? Aqui, ovos, água. Água está bom. Ovos, bom está. Farinha. Ainda sobra um, não é? Tá. Olá, gostou de cá vir até o Sr. Dona Susana? Sim, senhora. Bem-vindo, again. Vinte e dois, cinquenta. Um, dois, três, quatro. Obrigado. Então, Sr. Mohamed Bin Al-Bundid Alzans. Tudo bem ou não? Aqui está. Vinte cêntimos. Ao final do dia, esquece. Ao final do dia era quando a gente devia descobrir, era aos preços, velho. Ao final do dia devia seguir a regra de um inscrito que me diz. Rico, ao final do dia sobe os preços. Olha para isto. Ao final do dia é o end of the world, meu. Ao final do dia esquece tudo o que vocês viram, meu. Vinte e três, dez. Vinte e três, ponto, dez. Pau. Aqui está. Bem. Bem-vinda. Dezenove, trinta. Dez, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Obrigado. Caraça, isto é uma razia de cenas que eu te vou dizer, não é? É uma razice de cenas. A água não sai muito. Claro, Ricos. Acho que é que não sai muito. Porque precisa de água no figurino, pô. Ó, Ricos. Água não se mete no figurino. Não, não se mete. Beber água quente. Beber água quente. Sou mesmo toni, Zé. Não. E ó os sugos. Foram todos à vida, velho. Os sugos foram todos à... Ô, Ricosão, não é sugos. Também gostas de esprovocar, né, Ricosão? Também gostas de esprovocar, né? Onde é que está os sugos, ô caralças? Está aqui. Ainda dá para comprar? Claro que dá para comprar. Arrumamos no final do dia. Quer dizer, precisamos de ir pelo menos pôr lá um que está mesmo a acabar. Para depois a malta também não estar a sair daqui a dizer que não há, né? Ok. Bem-vindos. Obrigado. Boa noite. O dia de trabalho correu bem. Ainda bem. 1, 50. 1, 2, 3, 4. Boa viagem. Ok. 14.10. Fiz all the unbeaten subwinders do MySelvans. Aqui temos 3, 70. 1, 2, 3. 50. 1, 2. Tal. Aí lá. Aquela comprinha do mês, né? Obrigado. 33.50. Obrigados. Obrigado, obrigada. Obrigado, obrigada. Obrigado, obrigada. Ok. Vamos mandar aqui um guiazinho nisto. E terminamos o dia com um produto, meu. Na parteleira. A cena bacana é isso, né? Terminamos o dia com um produto na parteleira. Oi? Oi, 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 oi. Como é que é isto? Como é que é isto? Então, estamos passados ou o quê? Olha, olha. Ah, vai sugaria para aqui que a malta gosta. Bontos de sugos. Quem gosta de sugos, meu? Eu gostava. Agora já não preciso muito de sugos. Como um sugito ao outro, não é? Não preciso. É como um suco que está fixe, né? Um gajo encharcava a vela de sugos, não é? Agora. O que é que ele disse que não há? Zap refrigerante. Tenho pena, meu. Não há. Tenho pena. Tenho pena. Queres agora que eu váz ao quê? Se não há zap refrigerante. 32.1. Pau. Mais. Bora. Então. Estás boa. Como é que estás? Bem? Fixo. Que bom, meu. Que bom. 14. 14.25. Ah, 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 5. Obrigado. Não consegui encontrar a banca de doce. Vai lá, tu é. Nem sei que merda é essa que estás para aí a falar. 40.70. Boa viagem. Ai, a Zez. Um K, velho. Um K, Zez. Se este chaval não tem coisa para o negócio. Se este chaval não tem cena para o negócio. Mais ninguém tem. E terminamos o dia com todos os produtos em loja, Zez. Todos os produtos em loja, seus caras da otária. Bom, o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui e vamos contratar o bacana. Já estamos a nível 10. Como é que isto funciona? O gajo levou-me logo 100 paus. Então agora vai ser uma maravilha, Zez. Agora posso expandir e posso comprar as outras licenças no próximo episódio. Aí o gajo vai ser sempre a passar perduto. Agora a minha pergunta é... Zez, olha como eu vou te dar dano em ti. Deixa-te deixar chorices e deixa-te uma zé de meter o guardanapo da caixa. Estou-te avisado, então vou-te partir a uma catoda. Hã? Zez. Obrigado pela vossa companhia. Espero que tenham gostado de mais um fantástico episódio. Rebenta com esse like e a gente vê-se no próximo. Beijinhos e abraços. Não se esqueçam que está a sair. Tive Simulator. Simulador de ladrão. Está a sair Kebab Chefs Restaurant Simulator. Tenho um restaurante de kebabs. Será que o Rick Cezão sabe para fazer kebabs? Não sei. Tenho que ir lá a espreitar. Beijinhos e abraços. Fiquem bem.